Para o profissional que analisa os dados, é importante conhecer as ferramentas que vão facilitar o dia a dia dessa análise. O Python é uma delas e nós aprendemos em um outro vídeo no nosso canal que podemos utilizar essa linguagem associada ao código TSQL. Nesse vídeo, nós iremos aprender como garimpar dados de páginas na internet para, além de extrair, inserir esses valores em uma tabela. Espero que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueçam de dar seu like. É muito importante que vocês interajam e muito obrigado por fazerem parte dessa comunidade. Vamos lá! Afinal, o que é o Web Scrap? É a técnica de coletar conteúdo e dados da internet para armazenar e obter informação relevante. É com essa técnica que garimpamos dados de empresas, de conteúdo de entretenimento, relatórios financeiros, redes sociais e informações não estruturadas como vídeos e áudios. E utilizando scripts que vão facilitar essa garimpagem e inserir esses dados dentro de um banco de dados. Sendo assim, utilizando o Python do SQL Server Machine Learning Services, nós iremos executar as três etapas do Web Scrap. A primeira delas, iremos utilizar o pacote request para obter a página da internet. A segunda atividade é analisar esse código para obter a estrutura das tabelas e os valores existentes nas linhas e colunas. Utilizar o pacote BS4, conhecido também como Beautiful Soap. E a última atividade é armazenar os dados. Utilizar o pacote Pandas e a função DataFrame para trazer o resultado e salvá-lo em uma tabela com o código SQL de inserção de registros. Iremos instalar um novo módulo no Python do SQL Server. Para isso, eu preciso estar dentro do servidor onde a instância SQL Server se encontra. E utilizar o prompt de comando para executar o aplicativo PIP. Eu deixarei na descrição desse vídeo o caminho que, lógico, pode mudar conforme a versão do SQL Server que você está utilizando. Portanto, eu irei utilizar o comando PIP espaço opção install espaço nome do pacote que nós queremos instalar. Isso vai funcionar para qualquer que seja aquele módulo que você deseja adicionar ao Python dentro da sua instância SQL Server. Vou deixar na descrição do vídeo também esse comando que vai atender a necessidade desse vídeo aqui que nós iremos executar. Utilizando o Azure Data Studio, eu criei um novo notebook que está com o kernel do SQL e associado a um banco de dados SQL Server. Vou declarar a variável que vai receber o código Python. A primeira coisa que eu vou definir é exatamente a importação dos módulos que a gente necessita para executar o web scrapping utilizando o Python. Vou importar o módulo pandas e, como nós aprendemos anteriormente, utilizar o módulo requests para trazer o código HTML para a variável Python. Após importar esses dois módulos, eu vou utilizar o pacote do BS4 e trazer justamente as funções existentes do BeautifulSoup. E para facilitar o acesso a esse módulo, eu vou definir um alias chamado... Na segunda etapa, nós iremos adicionar a variável p-script, o código Python executado na etapa anterior, mais o novo código Python que nós estamos escrevendo. Dentro dele, a variável URL vai receber o link da página da internet, onde nós iremos obter os dados. E para compreendermos esse código HTML, nós iremos abrir no navegador este link, onde contém, além de outras informações da empresa, tem uma tabela contendo o histórico do valor das ações cotadas durante um período. Eu vou utilizar a funcionalidade de exibir código HTML desse navegador. É justamente pelo nome dessa tabela que nós iremos distinguir de outras tabelas existentes na mesma página. E para finalizarmos a análise desse código HTML, nós identificamos que cada tag de linha TR tem uma quantidade de colunas, a exemplo da coluna ano, que será o índice 0 e assim por diante. Voltando para o Azure Data Studio, na variável HTMLData, que vai receber o conteúdo HTML dessa página, nós iremos utilizar o módulo requests para passar justamente o parâmetro da URL, passando também como parâmetro essa variável ao módulo BS, que, com o uso da biblioteca HTML5, vai ler e converter esse texto em uma estrutura de objetos, facilitando na interação dos mesmos. Na terceira etapa, nós iremos localizar todas as tabelas e armazená-las na variável chamada tabelas, utilizando a função findAll. Vejam que, com essa função, eu passo o parâmetro da tag que eu desejo, que nesse caso é table, para que, com uma interação de for, utilizando a função enumerate, que irá trazer tanto o índice, quanto o código HTML de dentro da própria tabela. Vejam que, para sabermos qual a tabela que desejamos, nós iremos utilizar um si, caso a tabela contenha este título dentro do seu código, ele irá armazenar o seu índice na variável tabela ID. Eu irei criar, na quarta etapa, um data frame, chamado table data. Eu vou utilizar o módulo pandas e a função data frame, lembrando que o código Python, ele é case-sensitive, então é necessário que tanto o D quanto o F sejam em letras maiúsculas. Dentro do parâmetro, eu vou definir as colunas. Eu já escrevi o nome de três delas e vou adicionar as quatro últimas colunas. Iremos para a quinta etapa, que é uma outra interação, utilizando o for, mas que ele vai relacionar as linhas da tabela da etapa 3, pesquisando pela tag tr. Eu vou relacionar na variável coluna a identificação de todas as colunas existentes para essa linha. Se a coluna for diferente de vazio, é justamente o objetivo desse se. Ele vai preencher cada um dos valores abaixo. A variável year vai receber a variável coluna, que é uma lista, e obter o valor do índice zero. E é esse mesmo tipo de código que eu irei utilizar para as outras variáveis, alterando apenas o número do índice relacionado à coluna da tabela que nós encontramos lá na página da internet. Feito isso, eu vou, dentro do meu data frame, utilizar a função append, irei remover esse comentário, pois eu estou utilizando a barra para quebrar a linha do código, que eu consigo uma visualização mais agradável para quem ler o meu código Python. Então, no append, eu estou passando o parâmetro do nome da coluna e qual é o valor que aquela coluna vai receber. Continuando, nós iremos para a etapa número 6, que é passar para a saída do comando SQL, o output dataset, justamente o data frame contendo o resultado. basta agora utilizar o execute external script, passando o parâmetro do tipo de linguagem de programação que vai ser utilizada, que é o Python, a variável contendo todo o código Python que será executado, e com o fresult sets, definir o nome da coluna e o tipo de dado que cada uma delas será armazenado. Com o código Python e o TSQL finalizado, nós iremos utilizar o botão de play ao lado esquerdo desse código para executar essa célula. Após a finalização, nós temos o resultado em tabela dos valores obtidos pelo código HTML. Nós podemos também utilizar a criação de procedimento dentro do SQL, onde eu defino o parâmetro, nesse caso, qual é a cotação e a empresa que eu desejo obter os valores. Nesse procedimento, eu irei utilizar o código Python que nós criamos nas etapas anteriores, fazendo algumas pequenas alterações que ele vai pesquisar dinamicamente. O nome da empresa e a sigla da ação na bolsa de valores, e no final do processo, ele irá inserir o resultado em uma tabela existente. Basta adicionar o código TSQL antes do execute, insert, into e o nome da tabela, que nesse caso, chamada StockPriceHistory. Feito isso, eu não preciso utilizar a caracterização das colunas. Portanto, eu irei utilizar esse procedimento para obter as cotações de duas empresas diferentes. E, consultando a tabela StockPriceHistory, nós temos justamente os valores que foram garimpados da internet utilizando o Python dentro do SQL Server na Feature ou no recurso Machine Learning Services. A sua presença é muito importante. Então, para que a gente continue mantendo esse conteúdo no nosso canal, é importantíssimo que você dê seu like, se inscreva e receba as notificações no sininho. Espero de coração que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal! Muito obrigado! Conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais. e aí e aí e aí e aí Obrigado.